Olá, todo mundo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje chegamos num vídeo que eu vim ressuscitar pra vocês. Eu postei esse vídeo há dois anos atrás, em 2016, e eu quis ressuscitar a série 7 dias, 7 looks pra vocês. Por quê? Porque é uma série que eu adorei fazer e é uma série que eu sinto muita falta. Então eu acabei ressuscitando pra vocês. Só que esses looks que vocês vão ver a partir de agora, né? A partir daqui a pouquinho. São looks que eu fiz pensando mais no clima de verão. Então são visuais mais frescos e tudo mais. E tem mais ou menos uma temática, já que a gente tá abordando a semana inteira. Então os looks são de segunda a domingo. Vocês vão ver tudo bonitinho no corpo, bem madame mesmo, entendeu? Tá bom? Então, eu gosto de fazer essa série porque essa série é uma série bem legal pra quem tá com dúvidas sobre o que vestir. ou tá pensando, sei lá, pensando em comprar coisas novas ou fazer coisas novas, entendeu? E essa série eu acho bem legal pra você que não tem ideia do que vestir ou pra você ter, sei lá, se inspirar de alguma forma, tá? E dessa vez, eu acho que da outra vez eu não fui tão realista. Dessa vez eu fui um pouco mais realista. tentei adaptar alguns visuais pra atualidade, entendeu? Para coisas que eu realmente iria vestir no meu dia a dia. Isso é muito importante porque senão vocês vão ter inspirações das quais não necessariamente você consegue alcançar, sabe? Então eu preferi trazer coisas mais pé no chão pra vocês, tá bom? Tem look usando tênis, tem look usando legging, tem look usando bota. Tem um monte de look legal, tá? É, outra coisa, né, que eu vim falar aqui pra vocês é que no dia 21 desse mês agora vai ter encontrinho lá no Parque do Carandiru. É, o encontrinho vai ser a partir do meio-dia. A gente vai se encontrar ali na catraca a partir do meio-dia. Depois vamos seguir para o parque. Se você chegar atrasado, não tem problema. É só seguir a nuvem de trevas que você tá lá, tá bom? Então, levem comida porque é basicamente um piquenique. A gente se diverte bastante, é bem divertido. É bem legal, tá bom? Então, por favor, se você quiser ir me conhecer, me dar um oi, dar uma risada, enfim. Por favor, cole lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Encontrinho na Serotis K8, tá bom? Depois de lá a gente vai para o V Underground. Eu vou tocar para vocês um especial de And One. Então, vá. Tá bom? Então, tá bom. Vamos continuar com esse vídeo. Vamos começar com o primeiro look, que é o de segunda-feira dos 7 dias, 7 looks. Vamos lá, então? Vamos! Então, gente. O primeiro look é bem bonitinha, bem madamezinha, entendeu? Fofilene de melo. Coloquei a minha saia Mayla da Gothic Cult, que é uma das minhas saias favoritas. Um Oxford bonitinho, tratorado da Reversa. A bolsa que eu tô usando é a bolsa da Baggy Rock. Tô usando também um corcelê, que é da Snake Bee. Uma brusinha da Moon Black, que é um dos cropped deles que eu amo. E também tô usando um colar de cruz. É uma coisa bem madamezinha, bem fofinha, pra você dar rolê por aí, entendeu? Pode até usar pra ir trabalhar. Se você não quiser colocar o corcelê, você coloca um cropped bonitinho e já era. Ou coloca uma brusinha normal. Pode usar pra trabalhar bem madame mesmo, tá bom? Então, esse é o primeiro look. Vamos para o segundo look. Segundo look de terça-feira é aquele look pra você que não quer pensar em visual, entendeu? Ele é aquele look bem bonitinha, mas é bem confortável, porque você tá de legging, tá de tênis e tal. Uma brusinha com transparência, que na verdade é um bora, então você não vai ficar se preocupando da blusa ficar subindo, etc e tal. Também tô usando um cinto da Galeria do Rock. O tênis, comprei no Brás, eu paguei R$50,00 nesse tênis. E o body também eu paguei, sei lá, R$20,00 no Brás, bem baratinho. O colar é da Galeria do Rock e o cinto também. E a calça de 50 gramas da Moon Black, maravilhosa, amei. Vamos para o terceiro look, que é o look de quarta-feira. O look de quarta-feira é quase todo made in China, tá ligada? Você tá ligada? O colarzinho que eu tô usando, que é esse colar de gatinha, é da Just Black. Tô usando também uma blusinha da Raston, da Loja Alipixa. E o corseleia é da Rosigal e a saia é da Shein. Também tô usando a minha bota da demônia, mas assim, bota da demônia, você pode trocar, obviamente, por um sapatinho mais de bolos, tá? Não precisa usar a bota, ou não, entendeu? E a bota da demônia é da Playpole, pra quem quiser saber. Então, é um visual bem básico, porque a saia, na verdade, é um short side, então, você não vai precisar ficar se estressando aí, né, com o visual bonitinho. Vamos para o quarto look, que é o de quinta-feira. Eu queria inserir mais um look com legging, essas coisas, porque eu sei que a gente não sai no rolê, sempre que saia. Então, eu coloquei esse look pra você vai, vamos para que você vai pra um happy hour, depois do trabalho. bórim, legging, uma botinha bonitinha, que é da reversa, o bórim é da Sweet Sun, e os acessórios são da loja Petrus Brand. Pra quem não conhece a Petrus, é uma loja lá de Recife, e eles fazem acessórios muito legais. É bem confortável esse visual, o bórim deixa, como eu falei pra vocês, é sempre legal usar bórim com legging, porque a gente se estressa, né? Então, basicamente, é isso, então. Maravilhosa, babadeira. Vamos para o look de sexta-feira. É aquele look que você vai pra balada, depois de trabalho, sabe? E aí você precisa estar linda, maravilhosa, bota uma saia na bolsa, um corcelê basiquinho na bolsa, usa aquele mesmo sapato que você usou pra ir trabalhar, e você está linda, meu bem. Maravilhosa, maravilhosa. Essa saia que eu estou usando, na verdade, é uma saia que eu comprei pra fazer uma apresentação de dança do ventre, o corcelê é da Rosigal, o crucifixo que eu estou usando é da loja Lady Dark, e o Oxford que eu estou usando eu comprei quando viajou pra Zanomônia, uns tempos atrás. Então, basicamente, é isso, bem babadeira, bem linda. As alças ficam um pouco largas em mim, então, por isso que eu abastei, assim, ficou meio estranho aí no vídeo, mas na foto ficou bonita, tá bom? Vamos para o look de sábado. Esse aí é pra você destruir, tocar o terror, tá me entendendo? É pra você destruir mesmo, tá? Então, apesar de ser um look destruidor, ele é bem simples de você aplicar, porque basicamente você usa só lingerie, né? Então, a Hot Pants que eu estou usando é uma calcinha de velha, né? O suit que eu estou usando eu paguei R$15 no braço, e a minha ração também deve ter comprado por aí pelos braços da vida, né? Marisa, sei lá. O arreio de perna foi eu que fiz, a bota da Demônia, e o arreio de booster da Queen of Bones. Eu amei esse look, é maravilhoso, vou usar sempre. Achei incrível, tá? Vamos para o último look, que é o look de domingo. O look de domingo é pra você... Putz, o Prash ligou, falou assim, ai, vamos pro cinema hoje, que não sei o quê. É um look pra você que tá no calor, que tá no calor do inferno, que tá bem maravilhoso aí, e ficar sem se estressar, bem confortável com o short, uma brusinha da Gothic Cult, o colarzinho que eu tô usando é da Queen of Bones, o short é do Brás, a bota é da Cava e Canela, e tô usando uma meia mais alta só pra dar tipo um, né? Bonitinho assim nas pernas, tá bom? Bem maravilhosa, bem bacaninha mesmo, e é isso aí, gente. Bacana, bonita, trevolve lene, mas ainda assim muito confortável, tá bom? Então, vamos lá. Gostaram? Então, basicamente é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que esse vídeo, de alguma forma, tenha te inspirado ou sido útil pra vocês. Lembrando que no Instagram tem todos os looks com mais detalhes, então dá uma olhadinha lá no Instagram pra ver todos os looks, como eu usaria, as marcas, as lojas, tudo bonitinho, tá bom? Até a próxima aí. Tchau!